Depois de oito anos, uma ação conjunta de duas legacias no Vale do Mucuri resultaram na prisão de um homem investigado pela morte e ocultação de cadáver de duas adolescentes. Quem vai falar pra gente sobre esse caso é o Fantone Pesso. Ô Fantone, você traz a informação pra gente? O Fantone Pesso A gente conhece um determinado bairro de Teoflotone com algumas pessoas e não voltaram para casa. E essa situação foi muito comovente porque o pai de uma delas, o seu Antônio, ele trabalha no sistema de panificação numa padaria aqui em Teoflotone e ele tinha a filha como o esteio social dele, era ela que cuidava dele, dava os remédios, que cuidava dele. E essa menina sumiu e ele ficou bastante transtornado. A gente vai até poupar alguns detalhes aqui da importância que essa menina tinha para o pai. E aí a polícia começou a fazer investigação. No primeiro momento deu como desaparecimento e aí começou a se fazer investigações. Até que isso foi em 2016 o desaparecimento delas. E depois a polícia conseguiu, três anos depois do desaparecimento delas, a polícia conseguiu indiciar uma pessoa e foi expedido o mandato de prisão, só que o cidadão sumiu, desapareceu. Mas é igual você fala, né? Sumiu, desapareceu, mas sempre tem alguém que tem uma informação. A polícia conseguiu, continuou nas investigações até que agora a delegacia de homicídios, mais a delegacia de tóxicos e entorpecentes aqui em Teoflotone, mais a polícia civil de Vespasiano conseguiu localizar o cidadão. Ele está preso, vai retornar a Teoflotone. E Nicomedes, com essa questão da prisão desse suspeito, pelo desaparecimento, né? Pela... Investigado por morte e ocultação de cadáver, o que se espera agora é que apareça, que surja a informação onde as vítimas foram enterradas. É o que a família espera agora, Nicomedes? É porque tudo indica que já estejam realmente mortas, né, Fantônio? Porque o ideal seria, ao pegar essa pessoa envolvida nesse imbróio, não, não, não foram mortas, não. Elas estão no local tal, tal, tal. Mas não é o caso, né? Pelo começo, desde que quando começou a circular essa informação que você trouxe, já estava dando como certo a morte delas, né? Então, elas seriam sido mortas e o cadáver, os cadáveres, né? São duas, ocultados, né? Então tem que responder isso. Aí a pessoa diz, né, Fantônio? Ah, mas você que está sendo para a pessoa ser presa. Não, gente, que a pessoa cometeu o crime, ela não pode viver como se nada tivesse acontecido, não, é? No caso aí, cometeu crimes, no plural. São dois crimes gravíssimos, né? Mata duas pessoas, oculta o cadáver, não dá o direito aos familiares de fazer o sepultamento. Os familiares ficam ali com aquele luto interrompido, sem ter virada de ciclo. Por isso que a gente está falando, é. É, por isso que a gente está falando. E não adianta, né, Fantônio? Ah, esconde, vai para lá. Eu vou lá para Vespasiano, eu vou para o lugar tal, que lá, não sei o que, não sei o que. Não adianta, rapaz, não adianta não. Não adianta não. Hoje, assim, a informação circula hoje. Circula. E vai chegar um tempo que vai, todo mundo vai passar nas rodovias, onde passar, vai registrar pelo olho. É, eu estou assistindo filme sobre isso, Fantônio. E vai chegar um tempo que vai passar nas rodovias, onde passar o caso, Fantônio, Fantônio, Fantônio e Fantônio.